Você sumiu, você não vem mais pra cá Vou fazer uma dalciona pra você, viu? Não vou mais acreditar No que me fala Vamos dar essa aí pra você, vamos lá Essa é boa demais, essa é boa Pode começar, meu alemão, meu amigo alemão Pelo entrar, gente Vamos dar uma dalciona aí pra você Vamos dar um dalciona aí Aê, meu Deus, um dalciona Vem mais pra cá, alemão Você me vira a cabeça Mentira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu servivo e volto pros seus braços Você me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu me vou seguir nos seus passos Eu sempre estou preso em seus laços Por que você não vai embora de vez? Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta nessa paixão? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você não me ensina nunca mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Até aí que seduzir Só pra ter alguém que vive sempre ao meu coração? Por que? 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 Por que?